E aí galera, eu sou o Exit Gerasio com mais um vídeo e dessa vez eu estou aqui no servidor do Hypixel E eu vou jogar o que? Build Battle! Então, pra quem não sabe, Build Battle é um minigame que você vai ter que construir um tema específico Que o minigame vai mandar e quem construir melhor, né, são 12 players eu acho E ao longo de 5 minutos você pode construir E quem construir melhor, ganha, lembrando que quem vota somos nós os próprios players que construímos Então, vamos lá galera, sem rolação, fiquem com o vídeo! Beleza galera, então eu entrei aqui bem atrasado, bom tirar aqui, eu entrei bem atrasado Só que tipo assim, cada minuto é precioso, cada segundo é precioso nesse minigame Por quê? Eita, pega, vai assim mesmo, vai assim mesmo Por quê? Porque eu tenho que fazer rápido, é só isso Pera aí, assim Ai caraca, gente, eu não sei o que eu vou fazer Pera aí, assim Assim, assim Eu não sei o que eu vou fazer galera, pera aí Vamos fazer uma coisa bonita Esse show aqui é lindo De grama, ó Quanto mais natural, mais melhor Mais melhor de vão Pera aí, fazer aqui um sapato Bem bonito galera Eita, pega Peguei uma cor bonita Pera aí, vou pegar essa aqui Tira essa Tá, beleza Beleza O cara tem calça O cara tem uma calça laranja, né? Nada, nada chamativo Só é tipo, olha em confundir ele com uma cenoura Nossa mano, que calça feia que eu fiz Esse cara, nem que restart demais Pera aí Faz isso aqui É Não, tá feio também Eu só faço coisa errada aqui Vai, vai Vamos colocar um cintinho nele Porque aí vai engordar mais ele Vai parecer que ele tá mais gordo Pera aí, assim É assim, tá bom Vai Tá bonzinho, tá bonzinho Beleza Assim Assim Caraca, já tá com três minutos esse negócio galera Sou um cara bem lerdo, né? Vou fazer mais uma só Tá É Como eu faço braço? Ah, lembrei assim Haha Óbvio Eu me perguntei como que eu fazia o braço Pera aí O tema é arma, galera Então vamos fazer rápido esse negócio aqui Vamos fazer o rostinho dele Haha Ai, caraca Vai, vai, vai Gorda o rosto, beleza Porque ninguém é normal Se tem rosto reto Beleza Vamos fazer um cabelinho nele Assim, bem bonito Nossa, galera Esse cabelo que eu faço aqui é um estilo Assim, tá bom Vamos fazer esse aqui como se fosse o Bandido 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 Bandidão E ele vai tá disparando tiros Óbvio, né? Que é o que que dispara na arma Tiro Óbvio Vento Tá ao contrário Assim É, como se fosse um tiro Ele vai ter uma em cada mão Porque ele é um bandido bem perigoso Ah Tá forte, mano Ah, tá Esse aqui tá mais curto Esse aqui não Meu Deus Que arma grande Pra fazer um negócio assim E aí vai ter um cara Aqui Exatamente aqui Que vai morrer Infelizmente Ah, eu vou matar o cara Na verdade ele vai matar o cara Esse aqui é pequenininho Nossa Caraca Eu não sei qual tá mais chamativo O amarelo Ou o de laranja Ah, mano Nossa Meu Deus do céu Pá, assim O cara vai tomar um headshot Nossa Coitado dele Eu não queria ser ele Nossa O cara vai tomar um headshot Caraca Peraí Vou colocar um cabelinho Pra ele não ficar muito Assim Olha que estilo Mano, esse cabelo É muito Muito bonito Aí depois eu faço os olhos E aí fica show Deixa eu fazer um tiro Pegando nele Assim Já Peraí Assim Pegando nele Assim Peraí 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 E aí eu vou fazer um sangue Aqui no peito dele Como se fosse Como se já tivesse Pegou um aqui Vamos fazer um sangão Caindo aqui Peraí 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 E aí vai fazer uma Cointeza de sangue Nossa galera Tá ficando da hora E agora uma outra mão aqui Agora como se fosse Outro bandido Atirando também Pá Assim Agora Ai caraca Vermelho Vai vermelho Vermelho na calça não Vamos trocar de cor Vamos pegar a roxo Nossa Meu Deus Caraca Vai ser uma mulher Vai ser uma mulher Vai ser uma mulher Vai ser uma mulher Tá Tá Aí agora Vamos usar laranja na blusa Nossa mano Que horror O bandido se quiser Pugir ele vai ser pego Porque Com aquela cor de roupa Eu acho que ele Não Vai ser facilmente Problema Que a mulher Tá muito longe Do tiroteio Tudo bem Vai ser um bandido Não vai ser mulher não Vai ser bandido também Vai ter uma arma na mão Deixa eu produzir Ai caraca Galera Ela vai ter uma mão só Galera Não é possível Pá 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 Meu Deus Galera Vou fazer homem Porque cabelo de homem é mais fácil De fazer aqui No build battle Assim Pô Sou esperto Ai caraca Não vai ter olho Não vai ter olho Não vai ter olho Dane-se Pá Pronto Ele vai ter uma pistola também Nossa Achei que ficou da hora Galera Achei que ficou da hora Não Ficou da hora 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 também Vou dar um ok Eu vou dar um good Good Olha que da hora O olho É azul O cara foi trocedado Que mancada Você é do mal Que daorinha Ficou daorinha Nossa Esse aqui é tipo Uma metralhadora Que da hora Gostei Do jeito que ele fez Da hora Da hora Ok Esse aqui né Como sempre Um cara bem noob Que não sabe Que Não sabe ler Eu construí um né Nossa Meu Deus do céu Pra que isso O cara entrou na Ah não Mentira Mentira Ah não Ah não Mentira Não Esse aqui Não parece uma arma E quem tá atirando Ah parece sim Tem um gatilho Eu vou dar um ok Mas quem tá atirando a arma Ninguém Atirando, dando tiro É Atirando a arma Também é difícil Arma Arma pode ser espada Tá certo Meu Deus Eu dou um ok Meu Deus Volta mouse Volta Volta Dá um ok Beleza Esse aqui não é nada 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 Super pouco Ah Esse aqui Acho que deu mais Espera aí Deixa eu ver Deixa eu ver Tudo igual Sei lá Eita Pega Eita Pega Por que a senhora Não tava fazendo Ó Da hora Da hora Gostei do efeito Que ele foi Eu esqueci de pôr Meu Deus Nossa Que daorinha GG Né mano GG Ah não 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 Sejam justos Galera Caraca Da Legendary O que que é isso O que que é isso O que que é isso O cara Ele gastou Cinco minutos A vida dele A toa Jogou fora E tão dando o que Tão dando Legendary Por que Sei lá O cara também gastou Cinco minutos Pra fazer esse negócio Como assim O cara ali Acho que ele tava fazendo Mas ele chamou Ele foi embora Ah mano Mentira Mentira Ah não O cara tá dando Legendary Ah não Oh da hora Da hora Da hora Da hora Vou dar um good Good Esse aqui é um machado Eu acho Uma espada Uma metralha Oh uma da hora Gostei Tem até uma mira Oh galera Terceiro lugar Caraca Boa Nossa galera Uhul Aê Terceiro lugar Terceiro Vou dar um GG Pra ganhar karma Karma Ai caraca Ai Deu ruim Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Beleza galera Então Como vocês viram Foi Terceiro lugar Pra nós Boa 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 Nossa Eu achei que não ia ganhar Tinha uns desenhos muito bonitos Uns desenhos Tá tudo certinho Beleza galera Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Cliquem no gostei Favoritem esse vídeo Divulguem meu canal Pra todo mundo Obrigado A gente conseguiu bater 50 mil Uou Não 500 Ainda não Aê 50 mil Boa galera Então é isso E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau